A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei nº 13.709-2018, vem para proteger os seus dados pessoais. Os dados pessoais são recolhidos de diversas formas diferentes para propósitos diferentes. Quando você realiza um contrato, cadastro ou ainda preenche um formulário ou envia currículo, você está fornecendo seus dados pessoais para realizar uma ação. A empresa que utiliza esses dados é responsável pela proteção deles até alcançar os objetivos propostos pela captação. Acompanhe a nossa programação e saiba mais sobre a LGPD. TCM Telecom. Sempre à frente com você.